E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, bem-vindo, e hoje eu vou falar sobre desconto, porque eu tô aqui com o celular, com o celular na mão, eu recebi outra mensagem, perguntando, perguntando, ele é de Goiás, ele é de Goiás, é Nilza, Nilza, é uma mulher, Nilza, é uma mulher, me perguntando, Diego, me ajude, eu quero saber, quero saber se eu tenho desconto em passagem de avião, desconto em passagem aérea, de avião. Bem, o seguinte, vou falar aqui, desconto, desconto, tem um acompanhante, não a pessoa com deficiência, não a pessoa com deficiência, tem um acompanhante. A pessoa com deficiência já viaja de graça, e se você tiver o passe livre, o passe livre, e se você tiver o passe livre. Um exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou viajar, tô dando um exemplo, eu vou viajar com minha mãe, eu não tenho passe livre. Ela, como eu sou deficiência, ela tem desconto, ela tem desconto, ela tem desconto. Já eu não tenho desconto, já eu não tenho desconto, só tenho acompanhante da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não tem, não tem desconto. Isso também vale para pessoa autista, me vale para pessoa autista, de qualquer nível, de qualquer grau, também vale para pessoa autista. Ah, eu quero viajar, eu tenho um filho que é autista. Será que eu tenho desconto em passagem de avião? Tem desconto sim, tem desconto sim, para sair de avião. Isso não serve só para pessoa com deficiência, mas para autista também. Também, autista de qualquer grau, de qualquer, qualquer grau, leve, moderado e profundo. De qualquer grau. Então, isso também vale para pessoa autista. Ah, eu quero, meu filho é autista, meu filho é deficiente, meu filho é autista, eu quero, eu quero, eu quero viajar com ele. Será que eu tenho desconto? Tem, tem desconto. Mas como, mas como eu faço? Me explique, como eu faço para ter esse desconto? Como eu faço para ter esse desconto? Pessoal, eu pesquisando na internet, eu pesquisando na internet, no site da TAM, da Google, e eu vi que primeiro tem que pegar um formulário de preenchimento, de preenchimento, tem que pegar um formulário de preenchimento. Tem que pegar um formulário, pronto, se você for viajar, um exemplo, se você for viajar na TAM, um exemplo, se você for viajar na TAM, na Google, na Azul, estou dando um exemplo. Tem que pegar esse formulário, antes, tem que pegar esse formulário, ou mandar um e-mail para eles, mandar um e-mail, mandar um e-mail para eles, com os documentos. Qual é esses documentos? Lá do médico, lá do médico, querendo o desconto, que é pessoa com deficiência, querendo o desconto, que está na lei, que está na lei. Lado médico, tudo, seu lado médico, exame, assim tudo, cópia na CPF. Mas não é você que diz, ah, eu quero 50% de desconto, não. Cada empresa, cada empresa, cada empresa que diz, um exemplo, eu vou viajar na Azul, vou viajar na Azul, a empresa que vai decidir, você tem, você tem 50% de desconto. É a empresa que destina, não é você. É a empresa que destina, você tem 50% de desconto. Está na lei, entendeu? Está na lei, que tem desconto. Está na lei que tem desconto. Mas a lei não fala que você que escolhe o desconto. Você que escolhe. Então, cada empresa, cada empresa tem seu, cada empresa tem seu, um exemplo. Ah, eu vou dar 50% de desconto. Pessoa com deficiência, 50% de desconto. Mas ela sabendo que tem desconto para o acompanhante de pessoas com deficiência. Não para o deficiente, mas para o acompanhante. Isso, autista, intelectual, visual, albino. Tem gente, tem gente, tem gente que ainda não sabe o que é uma pessoa albina. Então, eu vou explicar no outro vídeo. Será que uma pessoa albina tem direito? Tem direito também ou não? Será que uma pessoa albina é considerada deficiente ou não? Então, eu vou falar isso tudo no próximo vídeo. Mas continuamos. Quando a pessoa autista, uma pessoa autista, a pessoa autista, quer viajar com ele. A pessoa, a pessoa acompanhante tem direito, tem direito a desconto. Tem desconto, tem desconto. Mas a pessoa com deficiência não tem desconto. Pessoa com deficiência não tem nenhum, e se uma casa tem direito a viajar de graça em avião, pessoa com deficiência, mas porém, tem um porém aí, se estiver fazendo tratamento, um exemplo, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, todo mês eu faço tratamento, tratamento em São Paulo, um exemplo, faço tratamento em São Paulo, em Minas, aí vou sair daqui para São Paulo para Minas, que eu faço tratamento lá, pessoa com deficiência, faz tratamento lá, então, tem que provar que vai fazer tratamento em outro estado, tem que provar, aí eles vão dar, vão dar de graça, entendeu, mas tem que provar, se não provar, ele não, e como eu falei, e como eu já falei, como eu já falei, pessoa autista, ou pessoa com deficiência a vida intelectual, é isso, pessoa, então, se inscreva no canal, assista, e é isso.